Olá, pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a manifestação da vice-governadora Manifestação Intramuros, tá bom? É uma manifestação de bastidores. Ela fez essa declaração para interlocutores, não foi pública, não foi para a imprensa. Apenas nós tivemos acesso e vamos tratar sobre ela aqui, da vice-governadora Regina Souza, quando ela fala sobre a campanha antecipada do secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Nós divulgamos no vídeo de ontem sobre a campanha antecipada do secretário Rafael Fonteles e não colocamos essa questão da vice-governadora Regina Souza por entendermos que realmente daria um vídeo em separado, porque várias questões precisam ser analisadas dentro dessa concepção que fora manifestada pela vice-governadora. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações do sino e realmente deixe o seu gostei, além de compartilhar com amigos, familiares e admiradores. Ao vídeo, pois, a vice-governadora Regina Souza manifestou-se para interlocutores bastante próximos, por sinal, de que não acredita na campanha extemporânea do secretário de Fazenda, seu colega de partido Rafael Fonteles, porque o que nós divulgamos é que ele está se reunindo com prefeitos municipais fazendo uma verdadeira cooptação nas bases políticas do Estado do Piauí. A gente sabe que os principais eleitores piauienses são exatamente os senhores prefeitos de municípios. E na segunda relação, no segundo tópico, os senhores vereadores, no caso de eleições estaduais, prefeitos e vereadores. Isso dentro do âmbito de municípios. No âmbito do Estado, são os senhores deputados federais, em seguida os deputados estaduais. Mas vamos, então, ao que trata o nosso vídeo de hoje, que é exatamente a manifestação da vice-governadora. Ela disse não acreditar que está sendo passada para trás, tanto pelo Rafael Fonteles quanto pelo governador Wellington Dias. Tudo que se tem até agora são, segundo ela, especulações de setores da mídia e de alguns jornalistas que ela considera como opositores do governo. Ela não considera essas figuras como jornalistas profissionais. Considera como elementos que fazem uma posição sistemática ao governo porque criticam os atos. Veja bem, eu discordo, inclusive, da manifestação da vice-governadora porque acho que esses profissionais de imprensa não é que eles façam uma posição sistemática ao governo. Eles divulgam com independência os atos irregulares praticados pelo governo. Ao contrário da chamada mídia institucional ou mídia convencional, institucional no caso, a mídia oficial, o diário oficial, a página do próprio governo na internet. E a mídia convencional são as empresas de comunicação porque elas têm compromisso com o governo e só divulgam, portanto, aquilo que o governo determina, aquilo que o governo tem vontade que seja divulgado. A vice-governadora se equivoca, portanto, nesse sentido porque a imprensa tem que ser independente, ela tem que agir com responsabilidade perante o compromisso de informar. Então não existe nenhuma oposição sistemática ao governo. O que existe é divulgação dos atos todos sem esconder absolutamente nada de errado que é feito pelo atual governador e seus sectários. Deveriam ser secretários, mas na verdade são sectários e partidários. Ela não acredita, por quê? Porque está sendo passada para trás, porque é amiga do governador. Há muitos anos ela é amiga do governador. Eles começaram juntos, nos anos 80, no movimento sindical, logo depois de criado o Partido dos Trabalhadores, foram dos primeiros a se filiar, ainda no comecinho mesmo, 1982, 83, participaram juntos de grandes momentos sindicais naquele período final da ditadura militar, de manifestações de rua, de protestos em favor da redemocratização. Eu nunca os vi. Estive como estudante, na época, participando de vários desses manifestos, manifestações, movimentos. Escrevi, inclusive, um livro sobre esse assunto que chama-se Que País É Este? Aliás, Que País É Este? Que País É Este? É a música do Legião Urbana. No meu livro É Que País É Este? Eu fico ali observando 30 anos do Brasil a partir da redemocratização até o ano de 2016, quando se deu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas o fato é que eu não os encontrei em nenhum desses manifestos. De todo modo, eles divulgam e tem lá algumas fotos, não sei se eram encontros sindicais ou se eram manifestações públicas. O fato é que eles realmente se conhecem desse tempo. Existem fotos, os dois abraçadinhos, os dois juntinhos, Regina Souza e Wellington Dias, muito amigos desde sempre. Ela sempre foi uma figura da maior confiança do governador. Foi, inclusive, indicada para o Senado na condição de suplente de senadora sem ter um único voto. Foi posteriormente indicada como vice-governadora sem ter um único voto. e daí o governador confiar de maneira exacerbada no esquema que ele monta, na estrutura de esquema de manutenção do poder que ele possui, que ele comanda aqui no Estado do Piauí desde o ano de 2002. E realmente é por conta disso que a Regina acha que não vai ser passada para trás, que vai ser escolhida candidata à governadora do Estado do Piauí no ano que vem. Ela é vice, é um direito natural de se assumir, porque tudo indica que o governador vai ser candidato ao Senado. Ele renuncia para ser candidato ao Senado. Há quem acredite que não, que ele vai ser candidato a deputado federal. O jornalista Marcos Mello do Portal Política Dinâmica é um deles. Ele acha que o Hélito vai ser candidato a deputado federal. Não acredito que ele seja candidato a senador. O fato é que ele vai renunciar. Quando ele renunciar em março, quem assume o governo é a Regina Souza. E nessa condição, ela se torna naturalmente candidata à governadora. É candidata natural à própria sucessão. O que é que se especula nos bastidores da política piauiense? É que poderá haver um entendimento orquestrado pelo governador ou uma determinação para que ela assuma o governo, conduza a campanha como magistrada, magistrada de H. Porque absolutamente independência ou imparcialidade nenhuma tem a Regina para ser magistrada. Para se ter uma ideia, ela é aquela pessoa que no ato de posse no Palácio de Karnak entoou o cântico Lula livre. Nós fizemos essa análise quando dá posse do atual governador. Lula livre dentro do Palácio de Karnak, um crime eleitoral que ninguém fez nada. Todo mundo viu, foram divulgados vídeos, nós fizemos, inclusive, aqui no canal um vídeo sobre o assunto, chamando a atenção do Ministério Público para esse ato gravíssimo de criminalidade e nenhuma providência foi tomada. Então, qual imparcialidade tem a Regina? Se ela assumir o governo, é evidente que ela vai pressionar intramuros para ser ela própria a candidata. E o que ela não gostaria é de trombar de frente, é de bater de frente com o Rafael Fonteles, porque ela também tem uma amizade muito grande com a família do Rafael, o ex-deputado Nazareno Fonteles, que foi o primeiro deputado estadual do PT no Piauí entre 1991 e 1994, é o pai do Rafael, é um grande amigo da Regina e ele tem com a Regina o mesmo nível de relação que tem o atual governador Wellington. Ou seja, desde os tempos em que eram todos sindicalistas, lá naquele movimento sindical e petistas de início de carreira política, se filiaram praticamente juntos e é uma ligação de mais de quase 40 anos, é realmente impactante, emocionante a relação desses petistas, ela não gostaria de bater de frente com o Rafael, mas tudo indica que ela vai bater de frente e mesmo que não haja para a opinião pública a divulgação disso pela imprensa formal, certamente os canais de comunicação independentes trarão todos os lances desse inusitado enfrentamento em nível de PT no estado do Piauí. De um lado, do ringue, a vice-governadora Regina Souza. De outro, o secretário de Fazenda Rafael Fonteles. E no meio, como juiz dessa disputa, o governador Wellington Dias, que é considerado um dos elementos de maior periculosidade da política do Piauí. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Só lembrando que esses fatos foram apurados junto a várias fontes, algumas delas interlocutores bem próximos, eu estou dizendo próximos, da vice-governadora Regina Souza. Porque ela já colocou na cabeça que não vai me dar entrevista, que não vai dar nenhuma declaração para mim, haja vista que eu sou crítico do atual governo ao qual ela pertence e defende com unhas e dentes. Isso me deixa profundamente preocupado, pode ter certeza. Tony Rodrigues, Além da Notícia.